Vamos gerar informação pra você que tá acompanhando o nosso Balão Geral, principalmente pra você que tá desempregado. Vamos falar sobre desemprego, qualificação. Então, ó, chega aqui que os nossos repórteres estão chegando pra participar junto comigo. Tarsis Duarte, Flávio Soares, também a Joyce e Rodrigues. Deixa eu abrir tela pro Tarsis primeiro, com licença aos outros. Porque, olha, atenção você que está desempregado. O Cine da Cidade de Araguari está com diversas vagas abertas. E o Tarsis conta pra gente, detalha elas, conta pra nós. Que vagas são essas, Tarsis? Por favor. É verdade, Rafael, são boas oportunidades pra quem quer se recolocar no mercado de trabalho, vagas na área do comércio e da indústria, viu? Então, vamos lá? Olha, tem vaga pra assistente administrativo com salário de R$ 1.300. Auxiliar de linha de produção, o salário é de R$ 988, mais benefícios. Açougueiro com experiência comprovada, o salário é de R$ 1.300, chefe de manutenção mecânica, salário R$ 3.500, fonodiólogo com salário de R$ 1.038. E tem também vagas pra vendedor com salário que chega a R$ 1.095. Agora, pra você que não sabe, o Cine de Araguari fica na rua Virgílio de Melo Franco, número 261, no centro da cidade. O telefone é 3690-3003-3690-3003. E o atendimento acontece, Rafael, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Tá certo, obrigado, Duarte. Entre em contato, você da cidade de Araguari, aproveite, viu? A oportunidade de trabalho pra você. Não pode perder tempo, não, viu? Não pode, não. Deixa eu abrir tela pro meu amigo Flávio Soares, que tem outras informações. Porque, Flávio, nós precisamos conversar com os nossos universitários. Aproveitando que você também trabalha como professor universitário. Por favor, tem oportunidade de estágio pros nossos universitários? Conta pra gente. É isso mesmo, principalmente pra quem procura aí um estágio e também pretende atuar na área. As vagas são para os estudantes dos últimos períodos de administração, publicidade, marketing e agronegócio. O trabalho tem foco no estudo e pesquisa de clientes para aquisição de implementos agrícolas em geral. A jornada de trabalho é de 6 horas, de segunda a sexta-feira. E a remuneração é de 600 reais, mais vale transporte. Os interessados devem enviar o currículo para lorraine.com.br. E para mais informações, aí basta ligar no telefone 991650043 ou via WhatsApp, Rafa, que é o 999866938. Rafa, está na tela para você que acompanha o nosso Balanço Geral. Anotou o telefone? Olha aí, ó. 991550043, 999866938. Repetindo os números. 991650043, 999866938. Obrigado, meu amigo Flávio Soares, trazendo as informações para você, universitário, que também acompanha o nosso Balanço Geral. Não esqueci de você não, meu amor. Joyce Rodrigues, que traz as informações direto de Uberaba, porque hoje é o último dia para a inscrição do ENSEJA, o exame para quem não conseguiu terminar os ensinos fundamental e médio. A Joyce explica para a gente como é que é feita toda a inscrição, até porque para conseguir um trabalho, a gente precisa sempre de qualificação e de estudo. Não é mesmo, Joyce? Conta para a gente. É verdade, Rafa. Olha, quem tiver 15 anos completos até a data dessas provas, podem se inscrever para o exame fundamental. Já para quem precisa do certificado de conclusão do ensino médio, precisa ter até 18 anos na data da prova. É importante que essas pessoas façam a inscrição na internet, para que elas consigam também obter todas as informações. O site é o ensejacom2csnacional.inep.gov.br. Eu vou repetir, ensejacom2csnacional.inep.gov.br. Dependendo, Rafael, do resultado das provas objetivas de cada candidato e também da redação, ele pode conseguir uma declaração de certificado, de conclusão, ou então uma declaração parcial de proficiência em alguma das matérias. Lembrando que o ENSEJA nacional acontece no dia 5 de agosto, já o exterior acontece no dia 16 de setembro. Rafa. Obrigado, Joyce, explicando como é feita as inscrições para você que está aí querendo terminar os seus estudos. Obrigado, Joyce, sempre trazendo as informações ao vivo. Obrigado também, meu amigo Flávio Soares, também o Tarsis Duarte, essa equipe que não perde nada.